Alô família imperiana, se embora, explode DJ! Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Suar aqui é bom, eu digo pra você, então vem para Vitória, o novo império conhecer Onde a paz e a alegria, dançam juntos no salão, e as galeras inimigas hoje fazem união É tão lindo nossa gente, humilde capricha, bom dia, o funk e o samba, andam juntos nessa estrada Entrando no sambão, com muita emoção, e o povo já gritava, o novo império é campeão São seus sambas de enredo, títulos de glória, são enredos tão maneiros que não saem da memória Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Então fica ligado, meu amigo, meu irmão, então vem para o império com amor no coração Com a sua aparelhagem, tem a força e o poder, sacudindo toda massa, não podemos esquecer A massa do império, está sempre a sorrir, e agradece o presidente, hoje o funk está aqui Quando nós cantamos aquele rap, foi o rap que abalou, aquele rap maneiro, que era o rap do pastor Com seus sambas de enredo, títulos de glória, são enredos tão maneiros, que não saem da memória Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Eu fui na bica beber água, e na cidade eu sou caça, sou caçador Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Muita, muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais Muita, muita paz, e fazer a união, dizer as brigas nunca mais